Fala meus manos, só queria pedir pra vocês aí, se possível me seguirem lá na Twitch Twitch.tv barra Cola e Games, vamos fazer lives lá agora rapaziada Ficaremos aí SimCraft até o dia 21 e a partir disso vamos pra Twitch, então me segue lá, tamo junto Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de R$ 70,00 e de Nintendo Switch por R$ 99,00 Temos também Gift Cards, link na descrição Fala meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao nosso canal Se você gostar já deixa aquele seu like, já se inscreve aqui, mostra esse vídeo pro seu amigo que eu acho que isso vai ajudar demais E segue também no Twitter, no Instagram e lá na nossa nova plataforma de lives Twitch Twitch.tv barra Cola e Games, fechou? Então conta com sua força No vídeo de hoje rapaziada, eu vim trazer uma dica de configuração, mas não é configuração de controle São configurações pra te ajudar a marcar melhor, tá? Isso é algo que eu estou utilizando, é uma experiência, experiência minha, tá? Não tô falando que isso é o melhor, eu vou passar pra vocês o que eu acho que me ajudou E aí depois vocês podem deixar aqui no campo de comentários se pra vocês melhorou ou não melhorou, tá ok? Então vamos lá, fica comigo que eu vou explicar pra vocês Antes de mais nada, vocês vão acessar o jogo de vocês, obviamente, né? Vão tá aqui no início, vocês precisam vir aqui em personalizar configurações Aqui dentro de configurações a gente tem várias opções de personalização Vamos aqui no personalizar controles Estando aqui dentro rapaziada, a gente tem várias coisas, tá? Onde a gente coloca as configurações de controle, ataque e defesa, tá? A gente vai primeiro nas opções Aqui tem várias configurações, eu já fiz um vídeo, se vocês quiserem eu posto esse vídeo Eu tô segurando esse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso postar Essas são as configurações que eu utilizo aqui E eu queria explicar pra vocês o que tem me ajudado muito no momento de defender Eu vi muita gente tendo dificuldade, muita gente me perguntando, me mandando mensagem Regis, não consigo defender, tô tendo problemas Rapaziada, isso aqui vai ser a solução pra muitos de vocês que jogam da forma que eu jogo Eu tento jogar o máximo possível no manual, não gosto muito de assistência Só a utilizo em situações extremas Então o que eu venho e faço aqui? Eu venho aqui, primeira coisa, ícone de troca do segundo defensor Que é aquele ícone que mostra pra onde vai a troca de cursor Em caso de você fazer a troca automática E eu tiro Por quê? Muita gente pode falar, não Regis, mas isso ajuda Rapaziada, isso aqui no meu caso só me confunde Só me atrapalha Que às vezes eu nem sei onde tá o meu cursor E na velocidade da partida, no calor da partida, na concentração Você acaba se prejudicando por isso Então eu removo esse ícone de troca do segundo defensor Aí a gente tem aqui assistência no bloqueio de passe Ativa assistência no bloqueio de passe Pra que seus jogadores controlados pela IA Tentem interceptar um passe automaticamente quando a bola estiver perto O sim faz isso O não, ele desativa Óbvio que aqui você tem que deixar sim Por quê? Muitas vezes você não vai conseguir fazer toda a trajetória Pra roubar a bola, pra interceptar um passe E essa assistência no bloqueio pode te ajudar muito Óbvio rapaziada Que é importante vocês se lembrarem que muitas vezes Essas coisas aqui tem aquele bugzinho que desabilita Que aparece desabilitado quando você pausa a partida Conversando com algumas pessoas Dizem que assim como o bug do fitness é visual Bom, vamos testar Mas pelo menos vamos deixar configurado aqui Da forma que a gente acha que tem que ser Troca automática Só vamos trocar pra você Aqui ele vem aqui primeiro No automático Que é o quê? Vamos trocar para o melhor jogador possível Se você quiser controlar o jogador Pode anular nossa seleção pressionando o botão de troca Não Qual que é o botão de troca? Ele tá aqui na defesa No meu caso É o botão de mudar o jogador Ou você pode ver aqui Depende muito da sua configuração No meu caso mudar o jogador é o LB Porque é o controle alternativo LB ou o L1 Tá certo? Vocês podem olhar tudo aqui E fazer um depara nos controles Mas eu não deixo automático O manual Não faremos trocas automáticas É tudo por sua conta Também não deixo Por quê? Às vezes você não tem o reflexo Por uma troca rápida num rebote Eu deixo aonde? Bolas aéreas e rebotes Só vamos trocar pra você E passe por cima Cruzamentos e rebotes Tirando isso é tudo com você Por quê? Essas são as ações mais difíceis De você fazer a troca manual Então nisso eu deixo a troca automática Assistência na troca automática Assistência na troca automática Vai manter o jogador em movimento Na mesma direção Por um curto espaço de tempo Assim você terá algum tempo Pra assumir o controle do novo jogador Esse é no nenhuma Tem o baixa E tem o alta Eu deixo no nenhuma rapaziada Tá? Por quê? Porque eu não quero que Que tenha nenhuma assistência O que você pode fazer é Aqui tá no alta Então você coloca no baixa E depois no nenhuma Eu prefiro colocar no nenhuma E aí, manos Eu tenho duas coisas aqui Muito importantes Primeiro Cercar Ao cercar Você terá assistência de velocidade Pra manter o jogador Perto do adversário Mas não contará Com assistência de direção O que que é o cercar? Pra muitas pessoas, rapaziada E pra muitos Eu já dei essa dica Esse FIFA A marcação é Cercar e pique Os dois botões Pressionados Porque com o cercar O jogador coloca as duas pernas Ele fica em posição de marcação Tipo aquela posição Do lutador de sumô Assim vocês vão entender Com os dois pés No chão E com os joelhos Levemente flexionados Mandei bem agora Brabo E com o botão de pique Ele fica um pouco mais ágil Na movimentação Se você utiliza Só o botão de pique Você não consegue Parar e voltar Pra mudar a movimentação Ele vai E fica lento Pra voltar Com o botão de cercar Você consegue fazer isso De forma perfeita Então Quando você só pressiona o cercar Ele fica nessa posição Os dois pés no chão E os dois joelhos Levemente flexionados Por que que eu coloco Esse cercar assistido E não deixo o manual Por que? Às vezes É muito bom Aliás Por que que eu deixo No manual E não no assistido No assistido A IA do jogo Te ajuda E fala que dá uma assistência Na velocidade E na direção Quantas vezes Vocês já não viram O problema de tudo Ser assistido no FIFA De você mirar um passe Num lugar e no outro Então aqui eu deixo Manual Por que? Não há assistência De velocidade Ou direção É tudo comigo Então aonde eu levar o cara É aonde esse cara vai Se você deixa No assistido Muitas vezes Você pode ter problemas Por isso Eu deixo no manual Rapaziada Pra mim funcionou muito bem Melhorou muito A minha marcação Já tá tudo manual Então deixa eu cercar Manualmente Também Porque aí eu ajusto A velocidade E a direção Muitas vezes Eu cerco Com o jogador Num lado E isso acontecia Muito quando Tava assistido E eu tava cercando Aqui Eu queria mudar De posição Ele ficava No mesmo lugar Pra mim Isso é problema De configuração Do jogo Problemas de assistência E junto com o delay Fica uma merda Então eu coloco Manual Por último E não menos importante Rapaziada Tem muita gente Que tem problema Que entra aqui E tá bugado Essa troca No direcional analógico Direito Essa É a troca Manual Não é a troca Automática No meu caso No LB Que nem eu mostrei Pra vocês aqui Que é o mudar Jogador É a troca manual Pelo analógico Da direita Que é a mais recomendada Muita gente Vem aqui E deixa Eu não sei por que Tá bugando Muita gente Vem e tá Relativo a bola Rapaziada Estando relativo A bola É muito difícil É muito difícil Porque o ponto Central de referência Vai ser a bola E não é Tem que ser O seu jogador Então coloca Relativo ao jogador Muitas pessoas Me mandaram Um print no Whatsapp Até mesmo Lá no Instagram No direct Mostrando pra mim Ou na DM do Twitter Que isso aqui Tava bugado pra eles Que tava relativo A bola E eles estavam Se lascando O relativo ao jogador É o padrão Mas de muitos Estava bugando Rapaziada Porque o jogo Infelizmente tem vários bugs Então deixe relativo Ao jogador Faça isso O resto aqui É assistência no passe Né E a gente tem aqui também Algo chamado Assistência para defesa Bolas próximas ao corpo Serão defendidas automaticamente Para todas as outras Você terá que acertar O posicionamento A direção E o tempo de ação Tem o manual Tem o semi Tem o assistido Rapaziada Com a segunda atualização Eu mudei aqui também Eu deixei a assistência Para defesas Assistido Por que? Infelizmente Rapaziada A marcação automática Ela voltou Eu estava jogando no semi Muitas vezes no manual E depois da segunda atualização Me prejudicou demais Eu voltei para o assistido Porque eu vejo muita gente Utilizando o conter Com o companheiro Mais uma vez No meu caso Conter Com o companheiro É o RB Que é a marcação Com o segundo jogador Eu vi muita gente usando E eu vi a defesa Marcando sozinha A longa distância E eu estava aqui No semi No manual Estava me ferrando Então coloquem o assistido Porque um pouco Da defesa automática Infelizmente voltou E se muita gente Está utilizando Você também tem que utilizar É óbvio que isso daqui Vai muito De tudo aquilo Que você tem como experiência Da forma que você joga Mas são dicas De configurações Que eu coloquei No meu controle Para defender E me ajudaram demais Eu acredito que também Vão ajudar você Então vai lá Dá uma olhadinha Assiste esse vídeo Pausadamente Escuta novamente A minha explicação Testa aí E depois me fala Como é que está sendo Para você Show? Bom meu querido Então espero que essas dicas Tenham lhe ajudado Se ajudou Deixa o like Se inscreve no canal Mostra esse vídeo Para o seu amigo também Me segue no Twitter Lá no Instagram E também na Twitch Que é a nova plataforma Onde vamos fazer lives Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Agradeço demais Pela companhia de todos vocês Do Mais Cola E um grande abraço Fui E aí E aí E aí E aí